Essas doses, o Ministério nos encaminhou uma nota informando que elas são segundas doses para quem tomou a vacina AstraZeneca. Então, elas serão guardadas na nossa rede de frio e enviadas aos municípios de acordo com as datas das segundas doses da população vacinada em cada um deles. Então, grande parte dessas doses ficarão armazenadas na nossa rede de frio. Então, na verdade, essas doses serão guardadas para a segunda dose? Exatamente, para garantir que quem tomou a segunda, quem tomou a primeira, desculpe, tenha a segunda dose garantida. Flúvia, como o Ministério da Saúde tinha orientado para aplicar todas as doses como primeira dose, é porque tinha a previsão de chegada e agora vocês estão guardando para a segunda dose, significa que deve cair o número de vacinas, de doses enviadas para o Estado? Provavelmente, porque se pediram, o que a gente entende é que é uma segurança para garantir, segunda dose, então pode ser que a gente não venha receber de forma regular vacinas da Oxford AstraZeneca nas próximas semanas. Então, por isso, a necessidade de guardar. Caso regularize, a gente libera para a D2 de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. Ou seja, já tem municípios, então, que não tem mais vacinas? Na AstraZeneca, não, Luares, não tem falta de segunda dose da Oxford AstraZeneca. Alguns municípios nos relataram a falta da D2, ou seja, a segunda dose da vacina do Butantan. E na orientação e na verificação, o que aconteceu? Nós mandamos segundas doses, de acordo com a quantidade de primeiras doses recebidas. Mas alguns municípios queixaram de aquela questão de menos doses por frasco, que isso deixou algumas pessoas sem segunda dose. Alguns municípios usaram segunda dose como primeira dose e isso fez também com que faltasse. Pedimos ao Ministério para fazer a reposição dessas doses. Estamos aguardando a chegada dessas doses. O Flúvia tinha um estudo, em vários países e no Brasil também, para que pudesse misturar as vacinas. Ou seja, tomou a primeira dose da AstraZeneca, poderia tomar a segunda dose de outra vacina. Isso foi à frente ou, por enquanto, não? Esses estudos ainda estão em andamento, a gente ainda não tem o resultado deles. Isso realmente está sendo feito com a combinação de várias vacinas, mudando primeira e segunda dose, laboratórios diferentes. Mas a gente ainda não tem esse resultado.